É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área, divulgando o cavaquinho com a minha marca aí Emerson Braza Music.com.br Esse cavaquinho aqui ele tá com bordo aqui, você pode reparar aqui Beleza, foi colocado aí na segunda remessa que veio aí o cavaquinho E vou tá passando o som pra vocês verem aqui que aqui ele tá gravado sem o bordo Beleza, aqui o som dele vai tá rolando sem o bordo aqui Mas ele já tá tudo com o bordo já bonitão, você pode tá comprando O som tá legal desse cavaquinho aí, beleza? Demorando pra ir aqui na... Pode se ligar no som do instrumento, o som é muito bom Beleza galera, Emerson Braza novamente na área com mais um instrumento aí Com a minha marca, Emerson Braza Music.com.br Já pego a caneta aí pra você tá anotando aí Beleza, se liga aí, pega a caneta, vai lá rapidinho, pega a caneta Beleza galera, é isso aí, você pode tá comprando pela minha loja virtual Emerson Braza Music.com.br Adiciona meu WhatsApp é 947282488 Cavaquinho, pronta entrega, caixa de 5cm, paulistinha Tem dele elétrico, ativo e acústico Valeu, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!